Brasil, Osasco, São Paulo, dia 16 de 4 de 2022. Há três anos atrás, essa era a vista que eu contemplava todos os dias enquanto planejava os meus sonhos de explorar esse mundão. Eu conquistei, conheci vários lugares, conheci várias pessoas, novas culturas, novos idiomas, mas eu estava com muita saudade da minha quebrada, do novo Osasco. Essa rua que eu estou correndo agora era onde eu corria quando era criança. E agora eu estou correndo para o abraço dos meus pais. Quatro dias antes, Portugal, Porto, 12 de 4 de 2022. Meu último pôr do sol em Portugal antes de ir visitar o Brasil, no Porto, a cidade invicta. Aqui no canal você acompanha a vida real de um brasileiro sonhador em busca dos seus sonhos pelo mundo. Aqui eu compartilho as minhas vitórias, as minhas derrotas, os meus perrengues, meus aperreios. E hoje é um dia muito especial. É um dia de compartilhar vitória. Depois de muita luta, muita ralação, eu consegui. Vou visitar a minha família no Brasil. Como eu gosto de emoção, preparei uma surpresa para testar o coração da minha família e dos meus amigos. Vou chegar de surpresa no meio da festa de aniversário do meu pai. Apagaram as luzes aqui do aeroporto. Por quê? É meia-noite e meia. Eu vim dormir no aeroporto, sim. Mas vamos mudar de lugar aqui que eu vou ali para um lugar onde tem luz para explicar melhor para vocês. Estava lá na escuridão, lá daquele lado e agora a gente está aqui na luz, hein? Bom, pessoal, eu vim dormir no aeroporto porque meu voo sai às 5 horas da manhã. Então a gente tem que estar no embarque duas horas antes. Teria que estar aqui três horas da manhã. Então não compensaria pagar um hostel ou um hotel para dormir até duas da manhã e já ter que vir para o aeroporto. E não sou só eu não que estou fazendo isso, viu? Tem um monte de gente aqui dormindo no aeroporto esperando os voos. Para você que ainda não se ligou, não entendeu direito ainda, o plano é ir para o Brasil de surpresa. Só três amigos meus estão sabendo, são as pessoas que vão me ajudar a organizar essa surpresa. Daqui a pouco eu estou indo para Amsterdã fazer minha conexão e amanhã eu estou chegando no Brasil. Vou ficar três dias escondido, quarta, quinta, sexta. No sábado eu apareço no meio da festa. Eu falei que eu vim dormir no aeroporto, eu não estou dormindo é nada. Já faz uns dias que eu não estou dormindo que eu estou muito ansioso. Essa é a hora mais esperada na vida de um imigrante. Mesmo aqueles que dizem que não querem voltar a morar no Brasil, mas querem visitar, querem ver os parentes, querem abraçar, querem cheirar, dar um cheiro. Porque minha família é de Nordeste, em Nordeste é cheiro. Vem se estou ansioso para dar um cheiro em painho e manhã. Cochilei aqui duas horinhas, descansei um pouquinho, sempre olho pescando, né? Estamos com as malas aqui pessoal no aeroporto e tal, então tem que ficar sempre alerta. Agora vamos despachar a mala e é mais uma ansiedade que eu estou, mais um aperreio. Os motivos que eu estou ansioso é que aqui tem garrafas de vinho. Não sei se eu vou ter que pagar mais alguma coisa por essa mochila, se o peso vai dar certo ou não. Estou tudo certo, estou aqui na frente do avião que eu vou viajar. Vai ser aquele ali, ó, da KLM. Cinto apertado, já estamos embarcados. Agora são 14h para as 5h. Provavelmente o avião vai decolar às 5h da manhã de Portugal. Provavelmente o avião vai decolar às 5h da manhã de Portugal. É, galera, pense num aeroporto gigantesco, cara, muito, muito, muito grande. O avião andou há meia hora na pista, cara, só para chegar aonde ele ia estacionar. E agora eu vou andar mais um tempão para poder chegar aonde eu vou pegar o próximo avião. Gente, parece um shopping aqui dentro, cara. Vê se o negócio é grande ou não é. É gigantesco, irmão. Tem até uns carrinhos aqui que servem para transporte, né, das pessoas necessitadas. E aqui num controle, como eu estou saindo da União Europeia, agora eu tenho dois carimbos. Tem o carimbo da Alemanha e o carimbo de Amsterdã, carimbo da Holanda. Agora, gente, vou fazer um negócio. O que eu vou fazer? Aqui atrás de mim é uma lojinha da Heiningen, né? Vim na Holanda, não vou nem poder sair do aeroporto. Mas pelo menos eu vou tomar uma Heiningen aqui na Holanda. E aí? Diz aí no canal, valeu? Tá valendo? Eu passei na Holanda? Eu posso dizer que eu já passei na Holanda? Ou só a conexão não conta? Para mim eu acho que não conta. Eu vou ter que voltar outro dia para visitar direitinho, né, Amsterdã. Só estou fazendo a conexão aqui. Mas vamos tomar uma Heiningen aqui, ó. Lojinha da Heiningen. Vamos ver como que é o sabor da Heiningen na Holanda. Acabei de tomar a Heiningen aqui, mesmo sabor da Heiningen no Brasil, tá? Deixa de frescura. Igualzinho, igualzinho, cara. Aí, uma dica para você, hein? Medo de viajar sozinho? Não tenha medo, é muito fácil, cara. É só seguir as setas, olha aí, ó. Mas você é bom estudar um pouquinho de inglês também. Mas está tudo muito claro, né? Você vai seguindo as setas, o portão que você tem que ir e já era. Uma frase boa para você aprender antes de sair do Brasil em inglês é Can you help me please? Você pode me ajudar, por favor? Can you help me please? E aí você fala isso aí e a pessoa vai te ajudar. Aí você vai ter que se virar para entender o que ela vai falar. Segundo voo. Agora é um voo de 10 horas, hein, galera. Toma aquele. Depois de muito procurar, encontrei e já está quase saindo já. São Paulo. 13 de 4 de 2022. E aí, Brasil? Aô, potência! Chegamos em São Paulo, rapaz. Três anos depois. Estou de novo aqui no meu estado, na minha cidade. Acaba não, mundão. Vamos embora. Agora vocês vão conhecer uma das pessoas que vai me ajudar a fazer a surpresa. Veio me receber aqui no aeroporto. Veio toda chique. De coraçãozinho e tudo mais. Fez intercâmbio comigo. Quem acompanha o canal já conhece ela, né? Agora com vocês aí, ó. Fernanda, dá um salve aí, Fernanda. Aqui, ó. Que vergonha. Fernanda fez o intercâmbio comigo lá em Malta, galera. Agora ela vai me ajudar no plano aqui para fazer a surpresa. Três dias depois, Osasco, 16 de 4 de 2022. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acabei de fazer uma surpresa para o meu padrinho, Padre Flávio. Aqui, meu padrinho de Crisma, aqui na Igreja Nossa Senhora das Graças. E agora eu tenho que ficar escondido aqui, mano. Porque a gente vai passar pertinho de casa. Olha o zóio vermelho. Não estou aguentando não. Novo Osasco, voltei para a minha quebrada. Está emocionante demais. Fernanda aí, auxiliando. Desce direto aqui, ó. Aqui é a minha rua já. Cara, 3 anos depois de vir na minha rua. Estou passando aqui de novo. Acúmplice. Acúmplice. Nossa, a rua está cheia de carro. Está cheia de carro. Vi minha casa. Já tem gente dentro da minha casa. Já tem gente dentro do aniversário do meu pai. Ontem foi a data mesmo do aniversário dele. Mas hoje é a festa. Ontem eu nem mandei mensagem para ele. Para, tipo, fazer que eu tinha esquecido do aniversário dele. Minha mãe mandou mensagem. Ah, meu filho, é aniversário do seu pai. Você não vai mandar mensagem? Não, moço. Eu falei, não. Nem respondi. Nem respondi. Para o quê? Porque senão eles iam querer me ligar. Minha escola, cara. Minha escola. Estou passando do lado da minha escola aqui. Maestro Domingos Blasco. Minha escola. Foi aqui que eu estudei. Na quarta série. Primeira, quarta série. Foi aqui. Muito emocionante. É muito emocionante. Está voltando assim do nada. Ou promessas sem jeito. Ou um negócio sem jeito que eu fui inventar, né, Fernando? Eu estou quase morrendo do coração. Eu acho que eu estou mais acelerado. Meu pai e minha mãe não sabem, né? Ele deve estar triste. Deve estar bravo comigo. Que eu não mandei parabéns ontem. E agora eu vou me esconder aqui num bairro. Já fiquei três dias escondido. E agora eu vou me esconder aqui no Belmonte. Que é um bairro vizinho do meu, do Novo Osasco. Vou ficar aqui e esperar dar a hora de chegar no meio da festa. O negócio vai ser doido. Aqui, ó. Galera. Está muita emoção. Já fiz a surpresa para o padre. Meu padrinho, o padre Flávio. Me pedi a benção. Agora nós vamos lá para casa. Estou aqui do lado de casa num posto de gasolina. E aí em Portugal é posto de gasolina também, se não me engano. Tomar aqui uma Estrela Galícia. Olha que louco. Eu estava lá na Galícia segunda-feira. E agora eu vou tomar aqui no Brasil Estrela Galícia. E o coração está mil. Eu já chorei pra caramba. É. É demais, cara. Três anos atrás eu saí daqui. E hoje eu estou voltando com as minhas próprias pernas. Para fazer surpresa para o meu pai. Para a minha mãe. No aniversário dele. Meu irmão está lá. Meus sobrinhos estão lá. Cara, vai ser muita emoção. A gente vai sair agora daqui. Vou só dar um golinho mais. O Ido, meu amigão, está lá na festa. Vai filmar de dentro para nós. Vamos chegar lá. Eu estou mais nervoso, cara. O negócio que eu inventei. Eu estou aqui no Brasil já faz três dias. Eu já queria estar vendo meu pai. E não vi ainda, né? Nós vamos para lá agora. E que dê tudo certo. Com a bênção de Nossa Senhora. E de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos embora. Você está nervosa também? Estou. Está nervosa também. Até a Fernanda está nervosa por mim. Toma, posso bater. O que? Eu ia falar que eu estou com a Kisila toda molhada. Eu estou nervosa. Bora, partiu. Vamos embora. Aqui a Fernanda na Heine, eu na Estrela Galícia. Mano, tem que ser. Para dar aquela descontraída. Porque a tensão está alta aqui. A gente está passando agora na minha rua. Os meus sobrinhos estão na rua. Cara, você está doido. Agora a gente vai parar aqui na ladeira. Vamos voltar lá e fazer a surpresa. Estou aí. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Volta dois minutos. Não, primeiro a gente tem que... Vamos acabar essa música. Calma aí, calma aí. Não. Fica comigo no telefone. Tá. Firmeza. Eu vou me estacionar aqui. Porque daí eu já estaciono ainda. Tá, vamos estacionar aqui. Espera aí que eu já te ligo. Nós vamos estacionar aqui. Aí não vai. Começa ainda não. Calma aí. Espera mais uma música. Isa está aqui. Aê, Isa, minha sobrinha. Minha filhada, pô. Fiquei voltando. Mataiola. Calma, morre de coração. Ah, estava com saudade, né? Meu Deus do céu. Eu deixei Isa. Minha sobrinha. Minha filhada. Minha prima. Ah, desse tamanho assim, ó. Agora está mais alta que eu. Fiquei 10. 1,25. Bora. Bora lá, Isa, me ajudar. O sinal é na hora que fechar a janela. Na hora que fechar a janela, minha vida, eu vou descer. O Ido está na linha, eu estou falando para o vídeo aqui, mano. O Ido está na linha, vai fazer um brinde. A Isa está na linha, a Isa está na linha, minha filhada, minha filhada está ali. Na hora que fechar a janela, é a hora da gente entrar. Vamos agora esperar o Ido dar o sinal. Prima a Isa lá. A Isa está lá na porta. Estão vindo aqui, né? Olha aí, olha aí. Tá, olha aí. Estou aqui do lado. Estou aqui do lado. Estou aqui do lado. Estou aqui do lado. Vai, Brasil. Vai cair na chave. Estou trazendo os vinhos. Deixa o time de matar essa reggae. É muita emoção. Tem uma impressão assim, né? Quando tiver vinho, você me avisa. Sem ninguém. Você está filmando lá em cima, mano. Agora você tem as crianças. Nossa senhora, meu câncer não vai. Não vai dar bastante. Obrigado, meu irmão. E saúde. É. Hoje você me falou três vezes já. Poxa, menina. Só falta uma pessoa, né? Infelizmente, não está aqui. Mas que a gente possa fazer um brinde aqui. Vamos fazer uma live com ele. Eu estou aqui também representando. Os Moisés. Os Moisés. Todos os amigos aqui. A mãe, a pai. Fala no microfone, moleque. Primeiro, vamos fazer um brinde. E uma música que podia representar esse momento é o dia que eu saio de casa. Ah, meu câncer não vai. Vamos, Bruno. Você? Ah, meu câncer não vai. A senhora vai sair de casa. Viu? É eu, né? O sinal é na hora que tocar aquela música que eu mais amo, que é um dia que eu saio de casa. É possível? É possível sair de casa, minha mãe, meu filho, filho, beijar. Então, a sua mãe faz cabelada. Eỏi. Eu morro, meu filho. Como eu sou o mundo lá. E onde você foi? Com meus pensamentos, sempre em um parecer celebrado. Enfim as orações e eu vou pedir a Deus E ilumine os passos Deus É o dirijo de sair 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 Nós sabemos É o dirijo de sair É o dirijo de sair E esse momento É o dirijo de sair 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 Muito devagarmente me lembro que estou a voar aqui na Dona Sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Se era homem, se era mulher, a volta é a noite da rua Enquanto a morte, se a morte se morreu, os caras não vão morar Os integrantes da pinhópea urbano se curto o dia E a tamada morte, que a rapariga do banho morreu Fez balanças, vai sozinho de novo, tive que todo mundo sonho comigo Muito devagarmente me lembro que estou de uma boate aqui na Dona Sul E eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Se era homem, se era mulher, a volta é a noite da boate azul Eu fodei-se! Quem gostou pode bater bola, Flávia Tareno! Esse famoso chamelecê, somos juízes! E aí E aí E aí